Tem uma pessoa que ele simplesmente, porque plantou árvores no quintal dele e o vizinho achou que ele estava prejudicando ele lá e entrou na justiça e agora o cara vai ter que destruir o pinheiro que está no quintal dele. Você acredita nisso? Então assim, plantar uma árvore parece que virou um crime, mas destruir milhares de árvores não é crime. Não é crime, é incrível mesmo. Parece que estamos invertendo a lógica da coisa. Dos valores. Daqui uns dias a gente vai precisar de uma árvore e não vamos ter. Eu sou Genesto Alcantins e esse é o meu quintal. Essa é uma castanheira que eu plantei há mais de 20 anos, aves típica da Amazônia. E nós vivemos na Amazônia legal. Palmas foi criada como símbolo da capital ecológica. Infelizmente, pela incompreensão humana, eu vou ter que fazer a extração dessa castanheira. Mas eu vou acompanhar todo esse processo com vocês. Eu já fui processado por manter essas árvores no meu quintal e minha conta já foi bloqueada. Então, tipo o seguinte, precisamos de cultivar e plantar mais árvores para que a gente possa fazer com que a nossa cidade se torne realmente uma capital ecológica. Então, esse vídeo é um vídeo de despedida da minha castanheira que eu plantei há mais de 20 anos. E um pedido de desculpas e um pedido de perdão também. Obrigado. O que é feito a manter elas de pé? Porque uma árvore vale muito mais de pé. Estou triste, mas não tenho outro jeito. Para evitar maiores transtornos com o vizinho. Desculpa. Desculpa. Desculpa.